Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria dos grafos. A gente tem visto problemas onde a nossa ênfase tem sido em modelar a situação a partir da teoria de grafos. Então a gente deu o básico, a noção de vértice, a noção de aresta, e a gente modelava as situações problema usando vértices e arestas para tentar facilitar ou resumir as informações e a partir daí trabalhar. Na verdade isso vai ficar mais eficiente quando a gente começar a ter bastante ferramentas para usar nessas modelagens que a gente faz. E hoje a gente vai já começar a introduzir, pelo menos uma ferramenta que não é específica para gráficos, que já é usada na análise combinatória, é usada até na contagem de diagonais de polígonos. E a gente vai apresentar um problema que pode ser modelado por grafos, mas a gente já vai tentar apresentar essa ferramenta para a gente poder usar em resultados bem interessantes na teoria dos grafos. Bom, nosso problema é simples. Vamos considerar cem cidades, são cem cidades que estão ligadas entre si por estradas diretas, sem auto-intercessão, sem nada. Uma estrada liga uma cidade até outra. E são no total cem cidades. Sendo que de cada cidade partem quatro estradas. E a pergunta é, quantas estradas no total eu tenho nesse sistema que eu acabei de apresentar para vocês? Bom, na solução desse problema, a gente vai evitar tentar representar isso de verdade, botar os pontos e marcar as cidades. É claro que é possível você pensar em... Aqui está uma cidade, aqui está outra cidade, e o que eu sei do problema é que daqui partem quatro estradas. Daqui partem quatro estradas. Mas, a configuração certa desse grafo eu não tenho, porque a quantidade de possibilidades que eu teria seriam muitas. E aí não vale a pena você tentar fazer a representação aqui. No entanto, vale você pensar que se uma estrada liga essas duas cidades, o que vai acontecer quando eu for fazendo a contagem das estradas, imagina, eu conto aqui, uma, duas, três, quatro estradas, uma, duas, três, quatro estradas. Você já deve ter percebido que, na verdade, essa daqui que liga as duas foi contada duas vezes. Certo? E isso faz com que a minha contagem de estradas esteja errada, principalmente, basicamente. Mas, por outro lado, se você parar para analisar, só tem sentido você falar em estrada ligando uma cidade à outra. Pelo menos, na situação que eu apresentei, só tem sentido você falar em uma estrada ligando uma cidade à outra. E isso faz com que não só uma estrada tenha sido contada duas vezes em uma contagem simples como essa. Faz com que todas as estradas tenham sido contadas exatamente duas vezes. Uma vez, quando eu contei as estradas dessa cidade, e outra vez, quando eu contei as estradas dessa cidade. foi isso que aconteceu com esse exemplo que eu coloquei aqui. Mas, aquilo que acontece com essa estrada acontece com todas. E, no fim, se eu for contando, bom, da primeira cidade partem quatro estradas, da segunda cidade partem quatro estradas, eu vou ter um total de quatrocentas, quatro vezes. Nessa minha contagem, eu vou ter, de cada cidade partem quatro estradas, são cem cidades, portanto, eu tenho quatro vezes cem estradas. Mas, embora essa contagem seja prática, seja fácil de fazer, ela está, obviamente, errada. Porque, como a gente viu no exemplo que eu coloquei aqui, tem estrada que foi contada duas vezes. Na verdade, mais do que isso. Cada estrada, cada uma das estradas, foi contada duas vezes. E isso faz com que a minha contagem esteja, obviamente, errada. Só que ela está errada de um jeito que é bem fácil de consertar. Você imagina que eu tenha, por exemplo, essa quantidade de giz aqui. Vou colocar uma quantidade de giz para não usar dedo. Tem essa quantidade de giz. Aí você imagina que eu comece a fazer a contagem do giz. Então, eu conto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, três, sete, oito, nove, dez. Obviamente, eu não tenho dez pedaços de giz na minha mão. E essa contagem que eu fiz, ela é tão louca, que fica muito difícil de eu consertar. Porque esse daqui eu contei uma vez, esse eu contei três vezes, esse eu contei duas vezes. E assim por diante, eu fui contando cada um uma quantidade diferente de vezes. No entanto, se eu contasse a mesma quantidade de vezes cada um deles, por exemplo, eu fizesse um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Se eu fizesse essa contagem, vinte, ela seria uma contagem fácil de eu consertar. Porque como cada giz foi contado quatro vezes, basta eu pegar o meu resultado errado e dividir por quatro para chegar no resultado certo. e como eu falei aqui, eu tinha contado vinte na minha contagem errada, dividindo isso por quatro, daria cinco, que é a quantidade de giz que realmente eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? E é exatamente essa técnica que a gente pode usar para consertar a nossa contagem de estradas no problema proposto. Certo? O que eu tenho? É uma contagem fácil, eu tenho cem cidades, de cada cidade partem quatro estradas, portanto, eu tenho um total de quatro vezes cem estradas. Mas essa contagem é uma contagem errada, porque ela conta uma estrada quando ela parte dessa cidade e conta de novo a mesma estrada quando ela parte dessa cidade. E aí, a conclusão é que cada uma das estradas fica sendo contada duas vezes. E essa contagem dupla é fácil de consertar, porque ela cai exatamente no caso que eu dei o exemplo do giz aqui. Então, a minha contagem certa, a minha resposta, vai ser essa contagem errada dividida pela quantidade de vezes que eu contei cada estrada. Ou seja, dividindo isso aqui por dois. e aí a gente pode chegar até a resposta certa. Cheguei a minha contagem errada e peguei a minha técnica de corrigir essa contagem errada, apliquei e cheguei a resposta que eu queria. Está certo? É isso aí, até a próxima.